Solidade, Albanita Pereira de Siqueira, Carlos Alberto Pereira de Siqueira, Tereza Rita das Neves, Antônio Luiz Salles, Manuel Luiz de Almeida, Cosmo José de Brito, Lina Severina da Conceição, Sérgio Alves de Oliveira e todas as almas, Júlia Maria da Solidade, Barnabé Cícero de Siqueira, Águia Rodrigues de Oliveira, Esmerina Bertolina de Souza, Cícero Nego, Maria Marta, Maria Edivânia da Conceição, Ivo José Pereira, Luiz Santino, Maria Helena da Silva, Hildo José Pereira, Francisco Boa Aventura, Severina Francisca de Siqueira, Arlindo Boa de Siqueira, Domingo Boa Aventura de Siqueira, Edileuza Pereira de Siqueira, Severina Batista de Lima, Cecília Rodrigues de Lima, Inácia Rodrigues de Lima, Maltides Rodrigues de Lima, Inácia Leite de Andrade, Gertudes Leite de Andrade, Todas as almas e as almas do Purgatório, Luiz Ferreira Dias, Zélia Dias, Janúbia Meire, Florival Nunes da Silva, Maria Paz de Souza da Silva, Adalcina Lopes, José Machado, José Faneta de Brito, Clemente Job da Graça, José Raimundo de Siqueira, Cícero Alves de Siqueira, Dulce Alves de Siqueira. Cícero Alves de Siqueira, Cícero Alves de Siqueira, Cícero Alves de Siqueira, Cícero Alves de Siqueira, Por favor levanta a mão que vai comungar Recebe a rosta Levanta vocês que estão aí Chega, socorro Olha, socorro, vamos lá Manda ela ficar detrás daquele pau Que ela está escondida lá Tem a maior foto dela Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ser louvado Irmãs e irmãos Celebramos hoje o dia do Senhor Na ação de graças ao Pai Pelo mistério de Cristo ressuscitado Que está vivo no meio de nós Unidos a igreja no Brasil Iniciamos o mês da Bíblia Pelo estudo e pela meditação da palavra de Deus Reafirmamos a nossa vocação de ser uma igreja Casa da palavra Celebramos este dia com toda fé De pé com uma alegria Vamos iniciarmos a missa cantando Ainda não é? Ainda não é? O caminho grande, o cantamento Seus ovores, vitóis da cor de vibrante Tu és Senhor, o caminho Que os nossos passos conduz Queremos que a Tua palavra Nas trevas pra nós feche a luz Aquece o nosso rádio Pra que nossa boca te cante Eternamente os Teus ovores Retóis da cor de vibrante Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Vem dizer E agora estamos aqui Que a graça de nosso Senhor Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês Sejam bem-vindos, bem-vindas Estamos aqui hoje Em ação de graças Uma graça conquistada e recebida Na intenção De Maria Valéria E por todas as outras intenções Que já foram colocadas Cada um que está aqui presente Também vamos Colocar aqui nossa vida Nesta mesa do altar do Senhor Saudamos também Os que nos acompanham Através do Youtube De Vicente Iniciando esta celebração Vamos nos colocar diante de Deus Para pedir perdão De nossas faltas De nossos pecados Cantando o ato penitencial Senhor, vem de piedade Perdoai a nossa culpa Perdoai a nossa culpa Porque nós somos Vosso povo O povo Que vem pedir Vosso perdão Cristo tem de piedade Perdoai a nossa culpa E perdoai a nossa culpa E perdoai a nossa culpa Porque nós somos Deus nos honra o nosso povo Que vem pedir Que vem pedir Vosso perdão Deus todo poderoso Pai rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoa o nosso pecado E nos conduza A vida eterna Amém Cantemos o glória. Glória a ti, Senhor, que temendo o meu amor, mas temendo o que eu for. Se alguém me ama, glorifica o teu nome, Deus da paz, e este canto sempre irei cantar. Glória, aleluia, glória a Deus, és o trino Deus. És Senhor e Rei, eu canto glória, glória, aleluia, glória a Deus. És o trino Deus, és Senhor e Rei, eu canto glória. Glória a ti, Jesus, Deus da glória, Deus da luz, és caldeiro, santo e ré. Então, minha alma glorifica o teu nome, Rei da glória, e este canto sempre irei cantar. Glória, aleluia, glória a Deus. És o trino Deus, és Senhor e Rei, eu canto glória. Glória, aleluia, glória, aleluia, glória a Deus. Glória, aleluia, glória a Deus, és o trino Deus. És o trino Deus, és Senhor e Rei, eu canto glória. Glória a ti, Espírito, és ciente ou solador. Glória, aleluia, glória a Deus. Glória, aleluia, glória a Deus. Minha alma glorifica o teu nome, Pai dos pobres, que este canto sempre irei cantar. Glória, aleluia, glória a Deus. És o trino Deus, és Senhor e Rei, eu canto glória. Glória, aleluia, glória a Deus. És o trino Deus, és Senhor e Rei, eu canto glória. Glória, aleluia, glória a Deus. Glória, os laços que nos unem, convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com só a insituda o que nos dedes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, da unidade e do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos ouvir a liturgia da Palavra, neste mês de setembro. Beija a Bíblia. Leitura do livro do profeta Jeremias Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir Foste mais forte, tiveste mais poder Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro Todos zombam de mim Todas as vezes que falo, levanto a voz Clamando contra a maldade e invocando calamidades A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha E de chacota o dia inteiro Disse comigo, não quero mais lembrar-me disso Nem falar mais em nome dele Senti então dentro de mim um fogo ardente A penetrar-me o corpo todo Desfaleci sem forças para suportar Palavra do Senhor Graças a Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Sois vós, ó Senhor, ó meu Deus Sois vós, ó Senhor, ó meu Deus Desde a aurora ansioso vos busco A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja Como a terra sedenta e sem água A minha alma tem sede de vós A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Venho assim contemplar-vos no templo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos louvam A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Quero, pois, os louvar pela vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantará, cantará alegria em meus lábios Ao cantar para vós meu louvor A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Para mim forte sempre o socorro De vossas asas a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Qual poder vossa mão me sustenta A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Vamos ficar de pé e aclamar o Santo Evangelho Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Pela misericórdia de Deus Eu vos exorto Irmãos, a vós A vós oferecer-lhes em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o vosso culto espiritual Não vos conformeis com o mundo Mas transformai-vos Renovando vossa maneira de pensar e de julgar Para que possais distinguir o que é da vontade de Deus Isto é, o que é bom O que lhe agrada O que é perfeito Palavra do Senhor Graças a Deus O Evangelho é a boa nota Que Jesus vem ao mundo anunciar O Evangelho é a boa nota Que Jesus vem ao mundo anunciar Ele é o caminho Ele é o caminho A verdade e a vida A ovelha perdida Que o Pai mandou salvar Ele é o caminho A verdade e a vida A ovelha perdida Que o Pai mandou salvar O Evangelho é a boa nota Que Jesus vem ao mundo anunciar O Evangelho é a boa nota Que Jesus vem ao mundo anunciar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus começou a mostrar A seus discípulos Que devia Ir a Jerusalém Sofrer muito Da parte dos anciãos Dos sumos sacerdotes E dos mestres da lei E que devia ser morto E ressuscitar no terceiro dia Então Pedro Tomou Jesus a parte E começou a repreendê-lo Dizendo Deus não permita Tal coisa, Senhor Que isso nunca Te aconteça Jesus Porém Voltou-se para Pedro E disse Vai para longe Satanás Porque tu não pensas As coisas de Deus Mas sim As coisas dos homens Então Jesus disse Aos discípulos Se alguém quer me seguir Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E me siga Pois quem quiser salvar a sua vida Vai perdê-la E quem perder a sua vida Por causa de mim Vai encontrá-la De fato Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro Mas perder a sua vida O que poderá alguém dar em troca de sua vida Porque o filho do homem Virá na glória De seu pai Com seus anjos E então Retribuirá A cada um De acordo Com a sua conduta Palavra Da salvação Glória a Deus, Senhor A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas A nós acender O amor 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 Queridos paroquianos Aqui presentes Da comunidade Da comunidade Então estamos Então estamos Então estamos reunidos É uma leitura conhecida Tem até um canto da igreja Seduzindo-me, Senhor Eu me deixei seduzir Então Deus seduz Chama E depois que A pessoa se deixa seduzir Ela não consegue mais voltar atrás Então assim Em qualquer Coisa que a gente faça Se alguém foi seduzido Para casar Não vai Abandonar a missão Do casamento Não Pode vir as dificuldades As tempestades Mas não abandona Se alguém Foi chamado Para Trabalho Trabalho A vida Pública Você Professor Agente de saúde Agricultor Tem muito agricultor Que Que não deixa Agricultura Pode vir seca Pode vir O sol castigar Mas ele não deixa Pode até perder dinheiro Tem agricultor Que perde dinheiro Paga Parar Muitas vezes Para cultivar Limpar a terra Paga E no ano seguinte Eu não vou Estar roçado Mas quando veio a chuva Essa pessoa Foi seduzida É a leitura A leitura Então Quem trabalha Qualquer área Quando é seduzido Seduzido por Deus E faz aquilo realmente Que gosta Que ama Ela Não consegue Abandonar Não vai Deixar Abandonar Então na vida É Da gente É Você fazer A coisa Certa Com amor Com amor Na vida pública Por exemplo Quem foi chamado Para a vida pública Vai E diz assim Que vai enfrentar É dificuldade Incompreensão Vai Quando você É um bom profissional Um bom agricultor Um bom professor Um bom marido Uma boa esposa Vai ser criticado As pessoas vão criticar Não vão entender Você querer fazer a coisa certa Hoje em dia Parece que a gente Fazer a coisa certa Se tornou Algo Estranho Aí eu vou Fazer a minha cerca E vou botar No meu terreno certo Eu não vou entrar Um pouquinho No terreno do outro não Aí parece Algo estranho Isso Mas não é O normal É o certo É o que deve Realmente ser feito Então Você Que trabalha Você fazer O que é certo Então você Que tem a família Assuma a família Faça o que é certo Faça o que é certo Então Isso custa Isso vai Vai ser exigente E até muitas vezes A pessoa vai ser mal compreendida Então a palavra de Deus Fala isso Seduziste-me Senhor Me deixei seduzir Mas que não é certo O profeta vai Vai realmente Ter A dificuldade Porque a vocação Tornou-se motivo De sofrimento E zombaria Sofrimento E zombaria E pode observar Quando você Quer fazer a coisa certa Vai ter sofrimento Vai ter zombaria Porque as pessoas Não acreditam Que você Faça o certo Ou não querem Que você Não faça o certo Ou se você Fizer o certo Vão zombar Porque você Faz o que é certo Faz o que é correto Se você É comerciante E faz o que é correto Faz Realmente Um preço justo Não vai exigir Mais do que Ponto Dos seus Pregados Outros comerciantes Vão zombar De você Se você Não bota Um lucro Lá Em cima Comprou Uma coisa E ganha 10, 15 Vezes mais Outro comerciante Pode dizer Você é bobo É tolo É besta Não vai pra frente Não Então Para você Ser chamado Por Deus E cumprir O que é certo Não é fácil Não vai ser fácil Depois do evangelho Aí Jesus Vai dizer Olha Quem é chamado Por Deus Que vai fazer O que é correto Vai carregar a cruz Pedro não queria Pedro não entendia Pedro não aceitava A cruz E Jesus Vai chamar de que Satanás O que é Satanás É aquele que divide Satanás É aquele que divide É aquele que quer Nos separar De Deus Então Toda ação Que a gente faz Que a gente nota Que está se separando De Deus Pode ter certeza Que é obra Do divisor É obra do Satanás Ele quer dividir Separar Então Pedro queria Separar Jesus De Deus Jesus vai mandar Ele se afastar Sai Para longe De mim Sai Então O que é que Jesus Apresenta Para o segmento A ele Para você ser Correto Na sua vida O que é que Jesus Vai dizer Pegue a sua cruz E me Siga Pegue a sua cruz Então Quem exerce A sua profissão Quem exerce O seu chamado Realmente De forma Justa Digna Honesta Tem que pegar A cruz Tem que pegar A cruz Um professor Por exemplo Ele pode muito bem Enrolar Não dar aula Pode muito bem Pode Pode fazer isso Não pode estar nem aí Com a aprendizagem Do aluno Pode muito bem Não estar aí Mas Se for uma pessoa Chamada por Deus Para o magistério Para a sala de aula Essa pessoa Não vai gostar Ela não vai ficar Conformada Em fazer Enrolar Não vai Então seja Qualquer coisa Que a pessoa faça Quando você é chamado Por Deus Então Você Renuncia Renuncia a si mesmo Toma a cruz E vai Vai seguindo O cristão não pode viver Fechado em si próprio Preocupado apenas Em concretizar Os seus sonhos Pessoais A gente pode viver apenas Para concretizar Concretizar o sonho Todo Todo Quem não quer Quem não quer ter um emprego Quem não quer ter uma estabilidade Na vida Quem não quer ter uma casa Quem não quer ter um maçudo Um poço De morar no sítio Quer Todo 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 Mas o que a gente não pode É ficar fechado apenas No que eu quero Apenas pra mim Que seja só pra mim Tem gente que se incomoda Com a outra pessoa Se ela consegue alguma coisa Se ela está melhorando Prosperando Tem gente que não gosta Que não gosta Então Isso não é Tomar a sua cruz Não é renunciar a si mesmo A gente não vive nessa vida Apenas para a gente Não vive Até esse planeta terra Que a gente mora É um planeta Compartilhado É compartilhado Quantas pessoas Não já passaram aqui Por essas terras Aqui de Riachoveiro Quantas pessoas Muitas Já passaram Já se foram E a terra continua Para outras pessoas Também passarem por aqui Pode mudar os tempos Os costumes Não é que muda Vai mudando Os costumes mudam As pessoas mudam Mas A terra É a mesma A terra é a mesma Por isso que até a terra Até a água Até as plantas Os animais A gente tem que conservar Porque se não acaba Vai acabar Daqui uns anos Essa região nossa Aqui do sertão Vai ficar pior ainda Com a devastação A nossa vegetação As árvores Não são muitas Não são muitas Mas as poucas As poucas que tem As espécies que tem A gente tem que conservar Porque vai chegar Um tempo que vai tirar E não vai nascer nova não Então isso aqui Vai se transformar Num deserto mesmo Vai ser deserto Deserto Onde não tem vida Onde a vida humana Não pode existir Então É o que Jesus diz Renunciar A si mesmo Renunciar a si mesmo É quando Eu não penso Apenas em mim Só penso em mim Só penso na minha casa Na minha família Não é assim Não é A vida humana Ela existe Para a gente olhar também As outras pessoas E tem muita gente boa Que olha Que olha Que se preocupa Tem muita gente boa Muita gente Que faz isso Muita gente Que conserva Que luta Pela preservação Que luta Pela melhoria Dos direitos Das outras pessoas Para que venham Conquistas Para as outras pessoas É Uma Necessidade Nossa Não é viver Apenas Para a gente Então Quem doa a vida Não a perde Mas ganha Diz Jesus No texto Quem vai doar a sua vida Não perde não Ganha Vai ganhar Quem é capaz De dar a vida A Deus E aos irmãos Não fracassou Mas ganhou a vida eterna A vida verdadeira Que Deus oferece A quem vive De acordo Com as suas propostas Tantas pessoas Que como eu já disse Que já passaram por aqui Já não estão mais aqui Mas com certeza Já estão fazendo parte Da vida eterna Ou vão fazer parte Da vida eterna De Cristo Então A vida desse mundo É passageira Não devem Se preocupar Se preservar A vida A qualquer custo Devem procurar Encontrar Já nesta terra A vida definitiva A gente deve Encontrar aqui A vida definitiva Porque a vida eterna A gente é quem Vai mandar o material Para a construção Da vida eterna O material vai daqui Enquanto a gente Está vivo Depois Que fecha os olhos É como aquela música Ninguém é mais ninguém O que a gente tinha De fazer Para conquistar A vida eterna Deve ser feito aqui Todo o bem Que a gente deve fazer Toda a ajuda Que a gente deve fazer Todo o pensamento Que a gente tem Para pensar no bem comum Deve ser feito aqui Porque na vida eterna A gente não vai mais precisar De Essas preocupações De trabalho De natureza De Nada disso Não vamos mais precisar O que a gente tem que fazer A gente faça Aqui Faça aqui Então Quem A gente deve pensar Nesse amor A Deus Mas para a gente Amar a Deus Tem que amar As pessoas Eu não posso Amar a Deus E odiar as pessoas Odiar Ter vontade De matar as pessoas Ter vontade De viver Obrigado De todo mundo Querer contato Com ninguém Com ninguém Não posso fazer isso Então A recompensa Final É a única coisa Que nos resta Orar Que vai restar Para a gente Vai restar Nessa vida No encontro final Com Deus Vamos receber A recompensa Pelas As opções Que a gente fez Quem fez a opção Pela vida A sua vida E pela vida Das pessoas Pronto Ótimo Quem não fez Não pode ficar É Muito Esperando Muita coisa Muita coisa Nós temos a vida inteira Nessa caminhada Para Para a gente se arrepender Depois que a gente morre O que pode vai se arrepender A gente tem que se arrepender Enquanto a gente está aqui A gente deve Renunciar A gente mesmo A gente deve Fazer O que é O que pode ajudar O que pode agradar Enquanto estamos Aqui Estamos presentes Nesse mundo E nessa vida Então Que a palavra de Deus Nos ajude Nos oriente Em nossa caminhada E em nossa missão Vamos ficar em pé Professar a nossa fé Crê-me em Deus Pai Todo-Poderoso Criado do céu e da terra Que em Jesus Cristo Seu Filho Nosso Senhor Que foi conseguido Pelo Deus Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Seu Pão Clado Foi crucificado Vamos ser preparado Desde a mansão Dos povos Refundiu ao terceiro dia E aos céus Estar sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Não me adivinha Do que ela Viva o povo Elevemos os nossos preços E nossos pedidos E a nossa resposta será Mandai Senhor O vosso Espírito Todos Mandai Senhor O vosso Espírito Guardai a vossa igreja Senhor Para que ela não perca A coragem A coragem e a audácia Evangélica Diante das oposições E perseguições Mas se espelhe Em Cristo Jesus Nós vos pedimos Mandai Senhor O vosso Espírito Fazer que nossas comunidades Cresçam a partir do estudo E do aprofundamento De vossa palavra E que sejamos vestidos Do homem novo Nós vos pedimos Mandai Senhor O vosso Espírito Guardai e dai perseverança A todas as pessoas Que no serviço A evangelização Estudam e ensinam A palavra de Deus Nós vos pedimos Mandai Senhor O vosso Espírito Atendei Deus Pai de mandado As nossas preces Por Cristo Nosso Senhor Amém Então vamos ficar sentados Os que puderem Colocar nossa oferta No altar do Senhor Cantemos Se deve dizer Nada posso ofertar Pois há mais pobres As que mais se abrem Para tudo O Senhor O Senhor só deseja Que em nós tudo Seja O Santo Servir Mas não nada se tem Só resta dizer Senhor Eis-me aqui Não se deve dizer Nada posso ofertar Pois há mais pobres As que mais se abrem Para tudo Pois há mais pobres As que mais se abrem Para tudo Com as mãos bem abertas Trazendo as ofertas O pino e o pão Pois há mais pobres Pois há mais pobres As que mais se abrem Para tudo Para tudo Orai irmãos e irmãs Amém Amém O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade é justo E necessário É o nosso dever E salvação Dá-vos graças Bem-dizendo Senhor Pai Santo Fonte da verdade E da vida Porque Neste domingo festivo Nos acolheste em vossa casa Hoje vossa família Para escutar vossa palavra E repartir o pão Para consagrado Recordar a ressurreição do Senhor Na espera de ver o dia sem ocaso Quando a humanidade inteira Repousará junto em vós Então Contemplaremos Vossa face E louvaremos Sem fim Vossa misericórdia Por isso Cheio de alegria E esperança Unimos aos anjos e santos Cantando a uma só voz Santo 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 Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclama A vossa glória Rosana Nas alturas Rosana Rosana Nas alturas Rosana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Rosana 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 Nas alturas Rosana 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 Na verdade o Pai vai ser santo De fonte e fonte de toda a santidade Santificai pois estas oferendas Derramando sobre elas o vosso espírito Afino que se tornem para o nosso corpo e o sangue Jesus Cristo Jesus Cristo vosso Filho e Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Na verdade o Pai Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Este é o meu corpo que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Faz a este a memória dele Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora o Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu Enquanto esperamos sua nova vida Nós oferecemos reação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei ó Senhor a nossa oferta Olhar com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecer o sacrifício que nos reconcilia convosco E conceder que alimentando-se com o corpo e o sangue Vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Que ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna com os nossos santos São José, seu Esposo Os nossos apóstolos e mártires E todos os santos que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazer de nós uma perfeita oferenda E agora nós lhe suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade da vossa igreja Quanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco Nosso Bispo Egídio Com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste Lembra-vos, ó Pai, da vossa igreja Atendem as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reunem em vós, Pai de Misericórdia Todos os nossos filhos e filhas espécios pelo mundo inteiro Lembra-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhem com bondade do vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida As intenções já colocadas E todos unidos a eles Esperamos também nós saciarmos eternamente a vossa glória Por Cristo e Senhor nosso A todos saciar com a vossa graça Nós estamos rezando esta Santa Missa e ação de graças Cadê Valéria? Valéria vai vir aqui para o altar Para rezar, agradecer Ensinando a oração Que o Senhor Jesus nos ensinou Ele que, ela é tão próxima do Pai Tinha essa intimidade Tão profunda com o Pai Então, ela vai vir aqui para o altar Para a juta de Jesus e a Eucaristia Para rezar, para agradecer Como o nosso Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Por convosco de cada dia nos cai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Quando vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo e Salvador Você é o reino, o poder e a glória Rezemos juntos a oração pedindo a paz Senhor Jesus Cristo Dissertes aos ossos abortos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não leio os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a humildade Vós que sois Deus Como Pai e Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos unir Um abraço no coração de cada um Saudades em Cristo Jesus A paz do Senhor esteja sempre convosco Deus, retirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Felizes convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, o nosso Cordeiro que fez a minha morada Vai dizer uma só palavra e serei salvo O pão sofrido da terra Na mesa da refeição O pão paguito na mesa Se torna a certeza que faz comunhão O corpo do meu Senhor É força viva de paz O corpo do meu Senhor É força viva de paz Quem não me fecha alegria, é vida no coração Quem não bebeu na luta, se torna a conduta de libertação O sangue do meu Senhor, é força viva de paz O sangue do meu Senhor, é força viva de paz O sangue do meu Senhor, é força viva de paz O sangue do meu Senhor, é força viva de paz Palavra viva do reino, é força viva de paz Palavra que fortalece, anima, esclarece a nossa aldeia Palavra do meu Senhor, é força viva de paz Palavra do meu Senhor, é força viva de paz Palavra do meu Senhor, é força viva de paz Palavra do meu Senhor, é força viva de paz Palavra do meu Senhor, é força viva de paz Palavra do meu Senhor, é força viva de paz A água trazida da fonte Matando a sede que mata Água da chuva no chão Da vida está pronta pra gente e pra nada Água da vida é Jesus É força, vida de paz Água da vida é Jesus É força, vida de paz Água da vida é Jesus É força, vida de paz Água da vida é Jesus É força, vida de paz Ceia a sagrada aliança A do supremo do amor Ceia enquanto a esperança de Jesus Que a gente transforma na dor A ceia do meu Senhor É força, vida de paz A ceia do meu Senhor É força, vida de paz A ceia do meu Senhor É força, vida de paz A ceia do meu Senhor É força, vida de paz Louvou quem nasce da história Do dia a dia do povo Louvou ao Deus verdadeiro Fiel, justiceiro Pai do mundo novo O nome do meu Senhor É força, vida de paz O nome do meu Senhor É força, vida de paz O nome do meu Senhor É força, vida de paz O corpo do meu Senhor O corpo sofrido na terra Na mesa da refeição O corpo sofrido na mesa Se toda certeza se faz comunhão O corpo do meu Senhor É força, vida de paz O corpo do meu Senhor É força, vida de paz O corpo do meu Senhor O corpo do meu Senhor É força, vida de paz O corpo do meu Senhor É força, vida de paz Palavra do meu Senhor Palavra do meu Senhor É força, vida de paz Palavra do meu Senhor É força, vida de paz É força, vida de paz Água traz vida na fonte Matando a sede que mata Água na chuva no chão Traz vida e ter pão Pra gente pra mata Água na vida Jesus É força, vida de paz Água na vida Jesus É força, vida de paz É força, vida de paz É força, vida de paz Água na vida Jesus É força, vida de paz Ceia a sagrada aliança Ator supremo do amor Ceia em conta Esperança de Jesus Pode te transformar na dor A ceia do meu Senhor É força, vida de paz A ceia do meu Senhor É força, vida de paz A ceia do meu Senhor É força, vida de paz A ceia do meu Senhor É força, vida de paz Louvo que na vida da história Do dia, dia do povo Louvo ao meu verdadeiro Fiel, justiceiro Pai do mundo novo O nome do meu Senhor É força, vida de paz O nome do meu Senhor É força, vida de paz O nome do meu Senhor É força, vida de paz O nome do meu Senhor É força, vida de paz O nome do meu Senhor É força, vida de paz O nome do meu Senhor É força, vida de paz É força, vida de paz Na próxima sexta-feira Vai ter missa na Capela de Lagoa da Jurema Às quatro da tarde Às dezenove horas Missa na Capela de São Vicente Com adoração ao Santíssimo Sacramento Pronto Pronto, a Nevinha vai oferecer uns calendários Mas eu peço que vocês comprem esses calendários Que tá certo? É porque tá pesado Olha, então aqui esse calendário já é 2024 Aqui tem algumas pessoas que já compraram em outras missas, né? Então é ali Compraram lá no canto Então a gente ainda tem aqui Custa 20 reais 20 reais É muito interessante Tem muita coisa linda Do 1º de janeiro até 31 de dezembro E a minha bolsa tá se rasgando Eu quero que vocês comprem eles hoje Pra eu levar mais de volta Custa 20 reais Certo? Boa tarde pra todos É um imenso prazer eu estar aqui com vocês Pra dizer que isso foi uma graça que eu fiz E que eu compro E agradeço muito, muito a Jesus Porque só quem sabe é quem a gente passou Aqui eu tenho uns colegas que tão passando Que passaram A mesma coisa que passamos Né, José? E nós estamos Nós estamos saindo do barco, né? Nós estamos nem barco Mas nós estamos saindo alegra Então eu quero agradecer muito Muito, primeiramente a Jesus Minha família Meus amigos Meus amigos lá da Casa de Apoio Que também lá é uma família Que a gente temos lá E muitas famílias aqui Muitos colegas aqui Que deram todos o apoio Minha família também E quero agradecer A todos vocês aqui Que estavam comigo Presenteando esse momento De felicidade Isso é uma felicidade muito grande pra mim Eu agradeço muito Que Deus abençoe vocês Pra assim Pra não passar o que a gente passou Eu acho que isso é Deus E a gente Que Ele dá esse peso Pra gente passar por Ele Nós estamos saindo, né? Estamos sendo louvados por isso E eu agradeço a todos vocês Nesse momento Obrigada Isso bem, canta, né? Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Não posso ir Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir A fé Cura, né? Valério Shakurara Desculpa aí, eu quero lhe agradecer também Eu quero agradecer as meninas que vieram com você Com você Com a Edilene Com o Socorro Com meus colegas todos Todos eu quero agradecer Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso peito, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Adore na hora De nossa morte Amém Então vamos receber agora a bênção de Deus Até o menininho, né? Traga aí o menino aqui Os dois, pai Os dois meninos Os dois meninos Oh Deus de bondade e poder Dignas e abençoados Essas duas crianças Breno e Péu Que vieram a este mundo e estão iniciando Uma missão Que sejam fortalecidos com a tua força Com a tua graça Que tenham acolhida dos seus pais Responsáveis Encontrem pessoas boas Para lhes tirar as mãos Que eles possam crescer Em dar Sabedoria e graça Diante de Deus E diante de seus pais Por Cristo Nosso Senhor Amém Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama sobre eles o seu amor Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama sobre eles o seu amor Nessas crianças já foram abençoadas Pois o Senhor O Senhor já derramou o seu amor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por ter derramado o seu amor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por ter derramado o seu amor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que dessa benção deixou do poderoso Pai O Filho e o Espírito Santo A alegria do Senhor seja a vossa força E dêem paz O Senhor vos acompanhe Graças a Deus Cadê o rostinho? Cadê o rostinho pra vocês? Lindo Agora que a missa termina Começa com a nossa missão A palavra de Deus nos ensina E nos aponta a direção Sejamos comunicadores A Bíblia é comunicação Vamos, vamos comunicar Que o amor de Deus é revelação Vamos, vamos testemunhar Que a Bíblia é comunicação Vamos, vamos comunicar Que o amor de Deus é revelação Vamos, vamos testemunhar Que a Bíblia é comunicação Que a Bíblia é comunicação Vamos, vamos testemunhar Que a Bíblia é comunicação Que a Bíblia é comunicação Terminou a missa E agora é a hora principal, terminou a missa E a menina... Ei, meu senhor Aqui, ela tirou mais meu marido, agora é mais eu Obrigado, né? É, eu abracei o marido, ela vai ficar abraço a ele Pode ficar com queijo, né? Senão fica... Não, eu fico com ciúmes É, com ciúmes para não dizer queijo Cadê ele? Falei, gente, obrigado pela companhia Fico com Deus, com certeza É a nossa melhor companhia Um abraço, graças a Deus Uma missa muito bonita De vida, né? Presente de vida Graças a Deus